O show vai começar! E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E analise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC Veste, 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 veste Vem Davi Ribeiro na bola Com camisa número 14 Da equipe do Ferrão Autorizado o Davi Ribeiro no chute Davi de Abas no domínio Gabriel Leone tirando ali Não quis saber de brincadeira Tá levando ali Pedrinho na disputa Não bate abaixo da pressão Ganha ali, equipe do Ferrão Davi Ribeiro vem pela Gabriel Leone do bote Davi tentando ali o Heitor Vem ganhando Pedrinho Vem levando no chute! Gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! TÁ NA RÉDE A TUNCREJA! Pedrinho, é o nome da fera 1 a 0 no placar, vem Vitor Hugo No sul de pé, o Hugo foi lá fazer a defesa Vai no gol A primeira quebrada é o goleirão, tem que ir pro Graja Vem sendo pra Dugo, a bola vem quicando, vem passando Gol Gol Tá na rede É do Graja Tem o seu nome da fera 1 a 0 no placar Tá na bola, puniu, saiu a lateral Tá na frente, da Vim Ribeiro, da Coela Protegiu, a bola sai a lateral pro Graja Tá na frente, da Vim Ribeiro, da Coela Vem Nicolas, enquadra aí na equipe pro Graja Tá na frente, Pedrinho vem ganhando Botou na corrida, mandou nada Gabriel Leone Gabriel Leone Gabriel Leone Tá na rede, do Graja Na jogadinha, ele tá dupla, Gabriel Leone e Pedrinho Sai o gol Nicolás da cobrança No ciclo Graja na bola Autorizado Tôro Não Tô, Lebens Tá na rede Não, tá valendo, calma aí, tem que dar uma segurada ali rapidinho. Fica no marcador, botou na frente, vem tentando ali o Ícaro no giro e tira a marcação. Davi Leonardo protege, Ícaro tentou o bote, deu o bote ali, vem ganhando o Guilherme, vem Benjamin com ela, chamou no drible, Ícaro! Gol! Ícaro! 5 para 0 no placar para a equipe do Granja. Vem na bola ali o Entúrio, tá para frente, puxava da Terribeira, a bola sai a lateral. Tá aquecendo ali o Joaquim, o Lucas daqui a pouquinho quadra. Vem na cobrança, vem ali com ela Ícaro. Ajeitou na bomba, na canhosa! Tiro de meta, marcado! Tá feito a cobrança na frente, vem ganhando ali o Ícaro na bomba! GOOOOOOOL! Tá na rede do Graja mais uma vez, Ícaro! Vai começar esse jogão! Dois tempos de 11 minutos para esse jogão entre Grajaú e Ferroviário pelo sub-8. Autorizado o jogo! Já vem o goleirão Vitoruco no chute, indireta a bola, vem passando, né? Só tira o time, essa ele para o goleirão vendo! Tá vindo, Icaro, ele na bola! O último lançamento, domina ele, Pedrinho! Vez a finta, vem carregando o botão na frente, não bate a bola, vem saindo não! Segue em jogo! Pedrinho no chute, Vitoruco! Esquanteio por Graja! Olha aí, Icaro! Tá sempre ganhando! Vem dando tapa na frente, deu o bote ali o Davi! Vem na sobra, não bate a bola e tenta o bote mais uma vez, protege no giro, vem perado pressionando! Tá vendo a sobra, tentava ali o Pedrinho, tentando tirar ele do jeito que dava! Na pressão, o Davi Ribeiro ali, o camisa 14, 5! É o Davi Gervasso no chute, Ícaro de longe! Vitoruco fez a defesa, Pedrinho, vem no drible! Vem na sobra, agitou atrás com o João Pedro na caneta, fica no marcador! Vem tentando sair pra jogo! Tá com ela, Bernardo, fez a finta pelo meio, Ícaro de longe, Vitoruco! Vai na cobrança, vem caindo ali o Ícaro, botão na frente, no chute! E espalma ali o Vitoruco! É escanteio que favorece a equipe no Graja! Vem na cobrança, no chute, Bernardo, fica na marcação do Davi Ribeiro! É mais uma força de bola pra equipe no Graja! Já vem na bola, no chute direto! Tiro de meta marcado! Vem na cobrança na frente, a bola passa, João Pedro tira! Tá com ela ali, Pedrinho! Volta ali com o Bernardo, vencendo pra jogo! Vem carregando! Vem buscando a função! Vem passando na frente, ali chegou o Ícaro na chorada, vem ganhando! Em torcida do milho, o Davi de Armaso vem tentando o drible! Vem na sobra, bate, bate, Bernardo no chute! Vem na marcação, bola vem saindo, vai bater não! Vem na bola, liberado, teve um desvio! Vem saindo escanteio! É na cobrança, Bernardo no chute! Fica na marcação, João manda voltar na cobrança! 5 e 44 no final do primeiro tempo! 0 a 0 no placar, no chute, Bernardo! Vem na defesa, é mais um escanteio! Já vem na bola, na cobrança no chute, Bernardo! A bola foi pra fora! Tiro de meta marcado! Vem Vitoruco na cobrança! Vem na cobrança, ele goleiro daqui, Bernardo! O Davi Ribeiro, a bola sai! Apenas na cobrança do lateral! O Davi Ribeiro tá fazendo a cobrança, acabou estourando os 4 segundos! É lateral, agora que aparece o Graja! Vem na ferrada da bola ali, o Ícaro! Fez a finta, Ícaro vem levando o delta para a frente, Gabriel Leone! Por baixo, Davi Ribeiro passou! Gabriel Leone tirou pra casa! Vitoruco no bateu, bateu! Vem Pedrinho! Vitoruco! Pedrinho no chão, vem tentando! Vitoruco de mando! Recalto, o Al Ar, chegam o poder de野 não vinde! Vitoruco ligam! Vitoruco da ... Preparado no chute, é no oito, passou! Ícaro ganha! Cade na sobra, Davi Diadorvasse, o Ícaro recuperou, botou na frente! Por baixo, Davi Diadorvasse no bote gabhero... Levando dava... Ficar na marcação, Pedrinho evita a cena de bola, chama no drible, botou na frente! Vitorucoeter no chute cruzar para o Vitoruco! Sobrou ali com o��, na sobra! Vitoruco, tira vem com ela ali, oitou! No bate, bate, Nicolas. Nicolás vem na sobra, a bola vem sobrando. E daí Nicolás deu o mote, a bola sai. Autorizado esse. Segura o tempo de jogo, vem sendo pra jogo ali o Nicolás. Mas escuta, a bola vem saindo. Vamos lá, cair. Tá indo pra cobrança, ele é do lateral. Com o Nicolás. Esse é o Moçambeta, ele oitou. Bola passa, Gabriel Leone, tá com ela. Deu tapinha na frente, tá com o Nicolás. Vem tentando sair pra jogo, vem na sobra, não bate, é bate. Vem da filha, o narro com ela, com o domínio. Vem fazendo a fita ali, fez um corte, vem tentando o Gervásio. Na sobra, Pedrinho fez um giro, tirou do marcador, tira. Gê mais um, vem Pedrinho, chute. Vitor, o tira, tá indo, Bigo. Tá vendo a bola, vem Joaquim Nela. Vem pelo meio, tá com a bola Bentinho. E o tapa na frente, era pro Lucas, chega rasgando a marcação lateral. Tá vendo a bola, soltou ele atrás, Bentinho no chute, fica no marcador. É mais um lateral pra equipe do Graça. Vem Benjamin na bola, Bentinho pro chute, Bentinho já deixou. Bentinho mandou na frente, Lucas. Tiro de meta marcado. E vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó, não sai daí e veja quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais. E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E a, tá credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monainvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E, claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande. Localizado na Estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente pro Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas. E o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato. 219-700-02-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz. Com o melhor ensino que você pode ter. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato. 219-7890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal. O show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitu. É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato. 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba Arte.e.turismo. Onde tem vários pacotes já prontos. E claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Estúdio. É, você quer fazer aquela gravação sensacional de samba enredo, de música em geral, MPB, funk, pop, rock? Não importa. É só chegar e entrar em contato com o Leandro, o melhor estúdio. A nossa vinheta é feita pelo cara. Se interessou, quer saber mais? Entre em contato. 219-6547-4928 ou pelo Instagram, homeestudioleandrob__oficial. Eu sou inseguro, aproveite consultoria, pensa o seu futuro hoje. Sou um especialista em seguro de auto, saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato. 219-928-3437-88 ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria. A nossa distribuidora oficial é a Topos do Sangue, responsável por fazer esse carnaval maravilhoso com padrão SVC que só você pode assistir apenas aqui. Quer ter sua marca estilizada? Quer ter sua roupa da escola de samba do jeito que você sonhou? O seu copo, sua caneca, seu balde, sua bolsa, enfim. São várias possibilidades de você personalizar o seu produto com a melhor qualidade do mundo. É só entrar em contato. 219-8526-4100 ou no Instagram, arroba Topos do Samba, underline. Não tem problema. É a única. Você vem e com certeza você vai se apaixonar. Você que vai transmitir seu evento, seu jogo de futebol, não importa. Entre em contato com o canal Show Vai Começar, 219-7902-9681 ou pelo Instagram, arroba o Show Vai Começar o canal. E você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem um canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente porque o ano está só começando. Vem galera, o show Vai Começar. A TV de Torcedor para o Torcedor.